Bem-vindos e bem-vindas! Você está no canal Olga do Brasil. Meu nome é Olga e sou a Rocinha, que é mais brasileira do mundo. Agora eu moro no Brasil, estudo sua língua maravilhosa, coisas culturais brasileiras e, claro, hábitos ótimos brasileiros. Gente, é claro que vocês sabem que cada país tem seus próprios hábitos e tradições. Às vezes eles são muito diferentes e pode ser na um país absolutamente normal e na outro país pessoas vão falar Meu Deus, o que é isso? Mas às vezes tem super hábitos, muito legais, muito ótimos, que são bons e para sua vida, e para sua saúde, e para tudo. E sobre alguns hábitos brasileiros, eu quero pegar esses hábitos, trazer para a Rússia, ir para o centro da Praça Vermelha e gritar Tipo, meus camaradas russos, vamos fazer isso também. Você sabe que tem primeira parte deste vídeo e agora eu decidi falar para vocês sobre mais quatro hábitos brasileiros que são tão legais que eu adoro e agora eles são meus hábitos também. Então, quais hábitos brasileiros eu vou levar comigo para a Rússia? Você está pronto? Vamos lá! Se você acha que o Brasil é país da sofrência, com todas as suas músicas do sertanejo, tipo Todo mundo vai sofrer! Você pensa assim só porque você não sabe a Rússia. Lá na Europa até tem expressão a profunda alma russa. E quem leu os livros do Dostoevsky, Tolstoi, Tcherov, provavelmente você percebeu essa ideologia, esse jeito de viver. Tem alguma coisa sobre que a vida é não para aproveitar. A vida é para sofrer. Alguma coisa assim. É uma sofrência que é muito pesada e muito triste. Eu acho que isso é bem diferente de sofrência do Brasil, que é mais leve. E você pode mudar essa sofrência no bom humor, no qualquer momento. Então, um hábito brasileiro que eu adoro e eu quero levar para a Rússia, isso é não focar nos problemas. Parece simples, mas isso não funciona muito na cultura russa. A gente tem essa ideologia e até filosofia sobre se alguma coisa aconteceu errado, você vai ficar triste. Hoje, amanhã, depois da amanhã e provavelmente no próximo mês também. Até tem muitos provérbios na Rússia que, tipo, se aconteceu alguma coisa com você e no próximo dia você vai já sorrir, pessoas vão pensar que você está louco um pouquinho, porque por que você sorri? Você tem problemas? Não pode sorrir. Você tem alguns problemas em casa ou com sua trabalha? Não precisa ir para o barzinho, precisa ficar em casa e pensar sobre isso. Pode ser escrever algum livro. E pessoas realmente fazem isso. Eles, tipo, muito pensam, por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz errado? E eles focam nos problemas, focam realmente. Mas aqui no Brasil, eu aprendi que se alguma coisa aconteceu errado, isso não é final da vida. E eu posso ir no barzinho. Não precisa fazer mais dias tristes. Você pode passar isso e, tipo, ficar mais optimista. Isso, para mim, mais ajuda para resolver os problemas. Encorar alguns problemas com bom humor, com energia positiva. Vamos superar esse momento, gente, porque amanhã vai ser novo dia, com novas forças, novas coisas e tudo vai ser bom. Isso é muito simples, é muito legal e eu acredito que esse hábito poderia fazer a vida dos russos mais leve e mais com sorrisos. Segundo hábito muito legal e sobre saúde. Não ter vergonha para usar os escobos. Como você chama isso? Brequete для зубов. Aparelho dentário. Aparelho. Aparelho dentário. Que lindo. Sim, aparelho dentário. Nossa, gente, você não vai acreditar. Na Rússia, isso é maior vergonha. Grandona vergonha que pode acontecer com pessoas. Ninguém quer fazer isso. As crianças, adolescentes, pessoas mais velhas. Eu acho que na Rússia, pessoas fazem isso só quando os dentes realmente são dançandos. Os russos realmente são muito tímidos. Eles sempre pensam o que as outras pessoas vão pensar. Só na última situação, quando os dentes realmente estão estornos, sim, pessoas vão fazer isso na Rússia. Mas, meu Deus, é para a sua saúde. Quando eu cheguei no Brasil, eu vi tantas pessoas com aparelhos nos dentes. E pessoas jovens, e pessoas velhas. E eu até pensava, desculpa, que os brasileiros têm tantos problemas com a saúde dos dentes. Ou porque eles usam muito, muito, muito. E depois eu descobri. Só os brasileiros não têm vergonha. Eles não têm problemas. Mas os brasileiros entendem que essa coisa é temporada. E para melhorar seu futuro é importante. Qual problema? Agora eu quero falar para todos os russos. Gente, parar com sua vergonha. Vamos fazer essa coisa. Por favor, pega esse hábito brasileiro porque são realmente ótimos. Hábito número 3 é realmente importante e para nós e para o futuro da nossa planeta. Isso é reciclagem do lixo. Gente, explica para mim qual problema separar coisas orgânicas, vidro, plástico e alguma coisa. Isso é muito legal em algumas cidades do Brasil. Mas totalmente não existe na Rússia. Tem só muito poucas pessoas e só algumas organizações privadas que tentam fazer, tentam mudar essa coisa na Rússia. Mas são muito complicados porque nosso governo russo não importa totalmente sobre lixo. E as pessoas na Rússia não têm esse hábito. Eles só pensam tipo, por que eu vou fazer isso? Lá na Rússia a gente tem um sistema muito antigo com tudo lixo no mesmo lugar. Garafas da vodka, o que sobrou da salada russa, coisas velhas e até pinheiro interno depois do ano novo. Sim, agora a gente tem a cabeça de alguns movimentos ecológicos. Mas não tem sistema total até em Moscou. É bem diferente do que aqui no Brasil ou, por exemplo, em São Paulo, onde eu moro. Onde nos prédios tem lixo orgânico e lixo reciclagem. Reciclagem? Coisas recicladas, sim. Quando eu chego para o apartamento dos meus amigos, sempre tem duas vidros diferentes. Para orgânicos e para outras coisas. Isso realmente precisa ter como hábito. Na Rússia esse hábito, infelizmente a gente não tem. Mas eu quero muito pegar esse hábito brasileiro e trazer para a Rússia para melhorar a vida. Não só do nosso, mas do planeta em geral. E número 4 hábito brasileiro, que eu adoro e realmente quero trazer para a Rússia. É liberdade para vestir qualquer roupa que você quer. Sério, gente, na Rússia até nos nossos dias tem essas ideias sobre o estilo das pessoas muito clássicas e muito conservadoras. Tem essa ideia que para qualquer idade ou para qualquer situação sempre tem dress code. E se você não faz essas regras, as pessoas pensam que você tem falta de educação. Por exemplo, se você é criança, precisa vestir assim. Se você é mulher adulta, você precisa usar roupa mais séria, com menos cores. Se você é mulher que tem mais do que 50 anos, você não pode usar muita curta saia. Não pode. Como homens, mesma coisa. Se você é homem mais velho, você não pode usar camisetas com algumas cores muito chamadas. Ou camisetas em geral. Claro que nas cidades grandes, como Moscou, São Petersburgo, não sei, outras, não tem muitos esses problemas. Tem mais liberdades. Mas na interior da Rússia, pessoas são muito conservativas. E se você é menina com cabelos curtos, provavelmente eles vão fazer para você perguntas. Se você é homem com cabelos mais longos, provavelmente eles vão fazer perguntas para você também. Eu gosto que os brasileiros não têm esse hábito para criticar outras pessoas. Ou até para não criticar sem mesmo. Fala sério, gente! Os cabelos são meus e eu faço o que eu quero. Aqui no Brasil são bem diferentes, né? Eu vejo pessoas que usam roupa qualquer, eles querem. E eles fazem com cabelos o que eles querem. Com as pernas para fora, com mais decote. Você pode fazer tatuagem qualquer quantos anos você tem. Cabelos coloridos, roupa colorida. Para qualquer pessoa, qual problema? Por exemplo, às vezes eu adoro vestir a roupa que é mais retrô. Mas algumas pessoas na Rússia não poderiam entender isso. E eles falavam para mim, tipo... Você ainda não tem 80 anos, por que você veste isso? O quê? O quê? Tipo, gente... Acredita, todo mundo pode vestir o que eles querem. Como aqui no Brasil. Meus queridos brasileiros, como eu adoro esses hábitos. Nossos são diferentes e algumas são tão legais que a gente pode. Uns ensinaram os outros. Muito obrigada para todos vocês, para seus comentários e seu apoio. Você gostou desse vídeo? Deixa like, escreve comentários e a gente vai ver. No próximo, eu beijo no coração a todos vocês. Tchau, tchau!